Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo, né, aqui pro canal. Gente, agora eu tô dando uma saída, né? Então agora, gente, hoje vai ser um vídeo diferente, né? Que eu vou fazer pra vocês hoje. Hoje a Lucinha vai visitar mais um sítio, né? Vamos lá, né, gente? Eu vou visitar mais um sítio hoje, graças a Deus, né? E é isso, vamos lá. E eu vou gravar um pouco pra vocês, se der, né? Se o dono deixar eu gravar lá, eu gravo pra vocês. Eu vou gravando aqui o meu acesso até chegar lá, tá, gente? E é isso, vou trancar aqui minha porteira e já volto com vocês. Tá desse jeito por aqui, ó. Muito quente. Tô indo eu por aqui, vamos embora. Gente, olha como é que tá o mato, ó. Você acha que colocou veneno, mas não, viu? Isso aqui é seco mesmo, porque o tempo tá muito, muito seco, ó. Tá desse jeito. Pasto que é bom pagado não existe mais, viu, gente? Só existe merra terra e tudo assim, ó. Entende? Tá desse jeito. As coisas não estão sendo fáceis. E é isso daí, vamos lá. Tá muito quente, ó. Quente, quente, quente pra dar um chicote. E a Lucinha, a rocha, tá desse jeito, ó. Olha como é que eu tô. Por conta do sol, gente. Colei que eu coloquei protetor solar até no meu zóio. Aí eu tô assim, ó. Por conta do sol nos braços. Eu sou muito branquela. E minha pele fica ardente se ela tomar sol. Aí eu tô desse jeito, assim, ó. De manga longa, de boné na cabeça. Depois eu mostro um pouco pra vocês. Tá do meu bonézinho. Olha como é que tá por aqui, ó. Ixi, Mari. Gente, põe fogo. Ó, se você pôr fogo aqui, é pega. Tá desse jeito, gente. Coisa da séria. Mas é esse daí, vamos lá. Olha, pessoal. Aquela estrada lá em cima, você vai lá pra casa da André, aquela ali, ó. É, a gente entrou aqui à direita, ó. A André tá aqui que ela vai comigo também, né, André? É, sim. Vamos, a gente, ó, água. Eu encontrei ela ali no trabalho dela. Aí agora a gente tá descendo aqui, ó. Ela falou que o caminho é por aqui. É sim. Bora, bora. É 10h25 agora. Vamos ver quanto que eu vou gastar daqui dessa entrada até onde a mãe dela mora, né? É, é mesmo. Aqui pra 12 horas nós chegamos. É? É, menina. É 10h25. Amiga, cadê o guarda-chuva? Pega o guarda-chuva aí pra nós. Tá aqui, é sombrinha. Gente, a gente vai pegar a sombrinha agora, porque tá muito quente, ó. Mesmo eu assim, ó. E de boné, mas tá ardendo, né? Tá, viu? Principalmente o rosto. Ave Maria. Aí a gente tá indo por aqui. Gente, olha como é que tá tudo seco, seco, seco. E tá no chicote, ó. Agora se der uma chuvadinha, né? Brota, mata até no... É. Até nas pedras. Ave Maria. Que coisa, né? É. Se ficar uma semana chovendo aquela garoa fininha, rapaz... Aqui é pasto, né? É. Oxe, rapidinho os matos nascem até nas pedras. É. Então, gente, ó. Vamos embora. Minha casa fica lá, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem ela, ó. É, ela na grossa. É. Tá lá, apertar aquela figuraneira lá. Daqui dá pra ver. E é isso. Vamos lá. Daqui a pouco chegamos, com fé em Deus. É assim. Né, André? É. Vamos tirar os pés. Que pés curtinho não chega lá não. Curte, viu? E é isso. Vamos lá. Daqui a pouco voltarei com vocês. Olha, pessoal. Já cansei. Eu venho lá de cima. Lá naquela estrada, lá em cima. Depois daquela casa verde. Já tô cansada, gente. Cansei. Já andei tudo isso. Subimos aqui o morro. A André anda prevenida, ó. Tem pipoca. É água. É água, olha. E eu não despoio em nada, gente. E tamo por aqui subindo. Tamo de guarda-chuva. É. O sol tá cruel. É. Tá escaldante. Demais. E por aqui é assim. É só as lindezas da natureza, olha. Só os casarão lá pra cima. Coisa linda. Aqui é muito lindo, viu, André? É, tu acha, né? Eu acho. Nossa, assim como é. Ó o casarão lá em cima, olha. Coisa linda. Aqui é muito lindo, Rafa Maria. Imagina no inverno. Nossa, Maria. No inverno, se eu tiver por aqui, nós vim pra cá. Andar a pé. Sapate na lama. É, é. Aí é gostoso. Fica essa bota, viu? Não, com o pé no chão mesmo. Descanso muito, meu Deus. Sentir a laminha aqui, friazinha no pé. É. E é isso daí, gente. Aqui é só... É só rojão, que nem a André fala. É rojão demais, né? Muito rojão. E é isso, vamos lá. Olha, pessoal, o que eu encontrei aqui. Vocês estão vendo aquela mata fechada lá? É ali que fica a minha cacimba. Aquela grota ali, ó. Aquela grota. Só que a minha cacimba fica ali, mais embaixo ali, assim, ó. Por trás daquelas aves, mas fica naquela mata, olha. Vocês estão vendo? Ela agora que ela andou pra cima, deu fecho. Foi. Eita, minha água fica por ali. Fica mesmo. É. Fica ali, gente. Embaixo daquela grota lá, daquela mata. Olha como é linda aqui do outro lado. E eu ficava lá na cacimba olhando. O que será que tem daqui do outro lado? E é, né? Olha, gente, o que tem aqui é isso daqui, ó. Uma bela de uma estrada pra gente andar. Nada, é. E por aqui só mora fazendeiro, ó. Uma casa ali, ó. E olha, minha gente. Ó. E ela... Ela agora tá curtindo os lugares. Ela tá andando mais eu. É. Ela agora vai... Vai curtindo, vai andar os cantos. Gente, já fica lá a minha cacimba, olha. Como a ontem. Carreguei ela lá pra casa da minha prima. Verdade. Carreguei ela pra casa da minha prima. Aí lá ela conheceu a Rua Nova, que ela não sabia. Rua Nova. Agora é as queimadas, né? Agora é as queimadas, gente. Eu sempre fiquei aí curiosa, né? A Andrea só falando de queimada, queimada, queimada. A Silene também falando de queimada. Eu digo, danou-se. Queimada que eu sei é quando você tá jogando bola, né? É. Não é? É mesmo. Aí tem aquela coisa de queimada. É, de queimou, queimou. É. Enfim. Aí eu só sei que... Que eu vou conhecer agora as queimadas. Olha, por aqui é assim, ó. Os lagos, ó. Tudo cheio, ó. Engraçado, né? Que os lagos aqui não secou, né? Não, filha. Acho que tem uma pronta. É. Já esse lado aqui já tem mais um capim verdinho, ó. Por causa da minação ali, ó. Da grota, né? É. E é isso, gente. Vamos embora. Vamos lá. Daqui pra uma da tarde nós chegamos. Com certeza. O pior sol do dia nós tá pegando. Tá. Que é esse horário. Eita, nós. Mas é esse daí. Vamos lá. Gente, olha como é que eu já tô. André, olha. Nada. O suor tá entrando no olho, André. Hum, deu bom. E quando entra é horrível, né? É. Ó. Ela soa pouco, corriando, olha. Tá as doidas. Essa hora. No sol quente. Eita, velho. Entrou no olho agora. Entrou e tá descendo. Nossa, olha como eu tô suada. E agora entrou. Entrou. Eita, nós. A André nem suou. E eu já tô desse jeito, ó. É as banhas da Lucinha Rocha que tá derretendo. A André tá de boa. Tá suada não. Tô, não é. Agora aí eu tô derretendo. E é manteiga. É manteiga. Eu não posso ver só que eu já começo a derreter. Igual a manteiga. Tá com manteiga. Olha. E o olho tá quitado, hein? Tá, no chito tá vermelho. O rupo que anda com o lecinho, hein? 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 aqui é bom que a gente só vai descer, não é? ó gente, vamos descendo aqui agora não anda rápido aqui aqui só no passinho só descendo tem um riacho lá embaixo chega lá eu gravo para vocês olha pessoal, a gente vem lá de cima andamos bastante agora já estamos chegando aqui na grota para lá, para casa da minha mãe ela hoje, ela aqui pronto, ela hoje daqui para a rainha é mesmo agora minha gente nós vai alegre agora para vir de pé para voltar acho que vai ser melhor porque não tem sol olha gente, tem até peixinho aqui olha as piabinhas, olha olha que bonitinha oh mamãe eita, deu vontade de ficar aqui vai tomar um banho nessas pocinhas ai meu amor aqui tem minasônia olha lá, da onde está vindo é a minasônia, minasônia que é forte olha gente dá para fazer até o onçudo dá mesmo, vem lá de cima é olha, temos uma casa aqui aquela casa ali era a minha irmã que morava aqui? ali nilga é mesmo? ela cuidava do sítio aqui? cuidava, é de fazer de homem rico, sabe? sim ela cuidava, era caseira ela morava aqui o marido trabalhava na fazenda aham ai depois que matava ali uma dona o bichinho tem remédio e se embora ela matou a mulher ali, foi? foi bicho, marido, ela ia passar por lá? eita, nós a gente vai passar por onde matou a mulher ela pulou, é, como é linda linda deixa eu te falar então quer dizer que mataram a mulher aqui próximo? trouxeram não sei de aonde trouxeram ela já morta? não, viva foi mesmo? quando chegou nessa casa pra lá é minha irmã pra lá dessa casa? sim, a minha irmã escutou uns tiros e pronto ali ela já chorou ela já gritou ela era medrosa sua irmã ela estava sozinha aqui sua irmã na época? estava mais o marido e os dois filhos mas medrosa era sempre que não fica é trouxeram a mulher para essas grotas ali? foi a gente vai passar lá vai ninguém sabe nem dar um dinheiro não, 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 não chegou mesmo de polícia foi mesmo? foi pra tirar misericórdia tá vendo gente? a irmã da André morou aqui aí ela fugiu daqui, né? fugiu não, né? fugiu embora ela foi embora porque ela viu que mataram uma mulher ali, ó foi nervosa a bichinha que você arrumar aí está abandonada agora é do cara da rainha ah, o cara da rainha que é dono é mas ninguém mora, né? não só é aqui, olha eita que lindo ela plantou, ela é lindo foi a sua irmã que plantou essa planta? ai ela plantou a bichinha e ficou aqui a planta olha que linda ficou uma cara daquela privacidinha é se não tivesse acontecido nada talvez ela estava aqui ainda, né? estava, estava morando aqui casa boa, olha não é nada está vendo, gente? o dono mora na rainha sim tem quatro sete olha que coisa linda está abandonada aqui, olha abandonada não, né? tem dono, né? aí o dono vem e cuida, né? é, paga a ruiva para cuidar só que não está morando ninguém e aqui é assim, olha tem minação, né? aqui nesse lado aqui já tem minação tem que da hora outra casa lá em cima, olha olha lá aqui o que não falta é casa, né? é, aquela casaria do patrão é ele só vem de pisando em pisando fazer as contas do dedo porco ah, é? é está vendo, gente? aqui é assim, olha só as lindezas da natureza oi agora é bom que tem minação, né? é falta água é aqui está bem embrejado aqui, olha mas você está vendo que é uma água com ferrugem? é ó não é água boa não, viu? olha lá, ferrugem lama é olha lá os ferrugem, olha é boa só para plantação mesmo é olha a quantidade de ferrugem misericórdia mas é isso daí então daqui a pouco voltarei e assim olha pessoal, essa é a mata, ó a mata que ela vem lá da cacimba quando você olha na minha cacimba que você olha para cima a mata que vocês veem é essa daqui, ó olha onde ela sai aqui, ó mostrar tudo o lugar que minha mãe morou é é olha gente a mata sai aqui, está vendo? e ela vai embora nós vamos acompanhando ela olha olha, estou sabendo que aqui a mãe escutava um dito de cobra é mesmo é um dito, ó mesmo um berro de um bezerro de maria é minha mãe tinha medo minha filha daqui minha mãe virgem nossa senhora que lugar triste não era tão triste porque ficava na casa de mãe não falta gente não falta gente não falta gente não falta gente ai eu estava lá quase todo dia oi ponto onde é tua água eu subi para essa serra aqui eu saia e carregava ali é mesmo é tão bom as marias era um saco muito uma serra boa quando a gente é novinha é bom demais, né? a gente com 30 anos 28, 25 depois que chega 40 aí ferrou olha balha chegou 40 gente é luta ai meu Deus eu estou aqui subindo um morro a pulso já andamos bastante nada eu estou aqui subindo a pulso Deus que está me empurrando aqui eita tem um barulho ali, ó acabou o cano de água a gente vai lá qual eu estou fazendo doutor? é um homem menina caipinho no mato é não é ela é ela olha lá é o ar da água é o ar da água é o ar da água sandinha é não mulher escuta olha o santo mato olha lá olha lá hoje é mesmo vamos correr é é uma areia é uma areia areia meu Deus vamos correr André corre corre nós dois por aqui cala a boca cala a boca corre vamos chegar naquela casa correndo corre André ai meu Deus do céu gente tem alguém lá dentro derrubando mato corre corre André aqui é aquela casa vamos tu tá doida mulher essa hora ai meu Deus do céu corre corre ai meu Deus gente ui gente eu vou parar por aqui já falto com vocês gente a gente correu conseguimos chegar aqui na cancela minha gente eu tô cansada ai meu Deus do céu que eu não posso ir falar mais corri muito meu Deus a gente já tá chegando de uma casa minha gente eu tô arredindo aqui a Lucinha que o meu cunhado o marido da minha irmã broca aqui o secado né uma cobra voou de um canto pra outro misericórdia foi foi sério sem cachorro de nenhuma foi mesmo ai ele chegou em casa correndo ai tinha Lenilda Lenilda o que foi? olha eu tava com o larinho secado uma cobra voando de um canto pra outra Lenilda eu fiquei tremendo tremendo de medo ui 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 É esse lado, é esse lado daqui, que é a casa da cozinha. Sim. Minha filha, ela tomou toda vez que eu passasse, eu chego e dá um remorso. É. Dá um remorso, moleque, ela se lembra. É. Abre o marido. É igual eu, lá onde a gente nasceu e fui criada. Nós chamamos sete duzentos lá. Se eu pudesse, eu voltava lá pra morar na mesma casinha. É. Mas lá não tem nem como comprar, que é da usina. Eles não vendem. Ah, é verdade. É. Mas é de partir o coração, eu não gosto nem de ir lá. Abre o marido. A última vez que eu fui lá, chorei muito. E foi? Foi porque quando eu cheguei lá, eles tinham tirado a telha da casa. Ah. Foi, pra derrubar. Só ficou a parede. É. Ah, chorei muito. Foi eu e o Luciano lá. E foi? Foi. Eu acho que eu vi, eu assisti o vídeo. Tu indo pra lá. Foi. Foi uma casinha velha, né? É. Foi de partir o coração. Mas é isso daí, fazer o quê? Minha mãe falava que aqui nesse mundo tudo se acaba. Se acaba. Tudo. Tudo. A única coisa que não se acaba, ela falava que era lajeiro. Não se acaba não. Lajeiro. É. Ela falava, minha filha, a única coisa que não se acaba nesse mundo velho é lajeiro. Porque o resto se acaba tudo. Se acaba, se acaba. E é verdade, gente. Lajeiro não se acaba porque é pedra. Ó, você tira por aqui. A casinha da mãe da André era ali, ó. Era ali, minha filha. Ó lá, o peço de coco que ela plantou. Ela tem pé de coco, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó, rapaz. Derrubaram a casa. Ela foi embora pra outro lugar. Foi. Mora em outro sítio hoje. Ó, ponto. Ó, ela mora no quanto que nós vamos hoje, né, Lúcia? É. Aí se der lá, eu gravo um pouco pra vocês, viu? Quem derrubou a casa aqui? Foi quem? Seu pai? Ela caiu. Ah, foi? Foi. Ela caiu. Aí ficou uma parede. Aí o patrão com medo de cair em cima da roca dele, né? Aí derrubou. Tá. Aí manda ela derrubar. Ela achou que ela... Ah, sua mãe morava aqui de caseira. Era. Ah. Criou vocês aqui. Não, não. Não fiz ela aqui, minha filha. É que manda ela ajeitar. Criou vocês aqui. Foi. Ah, que legal. Ô, mulher. Tão bom. Olha, gente. Que lindo aqui, ó. A gente já andou muito, viu? Que vista linda aqui, André. Não é? Vocês moravam no paraíso, viu? Eita, gente. Olha. Que vista linda. Bonita demais. E a mata da minha cacimba, eu tô acompanhando ela por aqui. É. No senhor, aqui no meio. No senhor, é. Que você entrava, né? Sim. Que ia roca para ela lá. Ele brocava um lado e outro. Ficava assim. O caminho. É, agora que ela desprezou, né? O marco tomou de conta. Olha outra casa ali, ó. Não mora ninguém? Aquela casaleia do patrão dele vir fazer conta. O senhor vai adoro. Ele vem só a cada 15 dias? É. Aí vem para ali ainda. É. Ali é tão zelada, tão bonita. Vamos passar por lá. Tô linda. Esse é o caminho. É? É. Aqui é uma casinha de sal. Vou botar sal pro gado. Pro gado. Eu sou meio acirmada assim, sabe, né? Sim. De visitar casarão assim, abandonado. Sim, é? É. Porque às vezes a gente acaba indo e encontra aquilo que a gente não quer ver, né? Eu não sou muito fã de mexer assim, não. Ir lá, ver assim, não. Não tenho muita coragem, não. Após, quando eu volto pro carimão, eu dou uma carreirinha lá, gravo um pouquinho. É? Já tem o caminho, já sai do outro lado. Tu já gravou lá, foi? Já, já. Aí eu sou meio amedosa. Outros casaram lá, ó. É. Tá vendo, gente? Tudo abandonado aqui. Aquela casalinha já morreu gente. É? Morreu. Gente, aquela casa. Dois, três pessoas. Morreu de morte. Morrida ou matada? Doença. Doença. Dois foi. Um foi uma queda que caiu num trator. Ixi. Aí como tava a bebo, aí caiu o carroçou e voltou por cima. Eita. Foi. Olha a quantidade de mangueira que tem aqui. Coisa linda. Nada. Rapaz. É, essas casas num altar assim é muito bonito. É. Aí aqui ainda tem gado do dono ali, né? Cado ali. Ó, gente, tô cheio de gado aqui, ó. Porro rico, né? É. Não tem gado eu, pô. As casas deles estão ali em cima. Tem outra ali, ó. Mas eles a cada quinze dias vêm aqui fazer pagamento dos funcionários. É. Porque tem um pessoal que cuida do gado, né? É. E o gado tá andando por aí em algum lugar. O que foi? O que foi que tu viu aí? Não, porque ali tem um chumbo de aropa bem assim. O que é isso? Tem a piramel ali. Ah, é? É. Ah, eu não quero saber disso, não. Porque ela vem pra cima de nós. É, viu, Marinho. Eu não aguento mais correr, não, gente. Levei uma carreira ali agora. Eu aguento mais. Do barulho que nós vimos lá dentro da roça, lá. O povo caipimato. Corre mais que é eu. Hoje tá doido. Eu não aguento mais não, eu vou cair. Você é pra, 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 correndo. Eu com medo eu corro, viu? Eita, Nossa Senhora. Gente, eu com medo eu corro. Não corre nada, corre pouco. Eu corro demais. Eu só sei que essa região é muito linda, meu Deus. Nossa, daí. Ai, que coisa linda. Gente. Que tudo. Olha, não, vamos ficar com uma banha. Andréia, que me souberam. O peixe? Sim, olha. Cadê? Olha, você não viu. Não foi nada, o peixão. Foi, olha. Vamos ver pescar aqui. Olha, olha. Olha, olha. Olha, que grande. Olha, olha. Eita, que bichão. Tá vendo? Olha. Agora eu tô vendo. Olha, tá no céu. Não sei se tá dando pra ver nas câmeras aqui. Eita, que peixe lindo, amarelinho. Água aqui é cristalina, hein? Olha ele lá. Olha, gente. Vocês tão vendo ele, ó? Que peixão lindo. É traíra. Oi, eu acho que é traíra. Andréia, vamos vir aqui pescar? Vamos marcar um final de semana pra nós vir. Gente, olha que linda. Aquela mansão ali, ó. Com esse lago aqui na frente. A pessoa preferiu ir embora do que morar aqui. Tu jogou a pé dele, tá lá, ó. Tá lá, ó. Mas você pega, gente. O vento levando meu guarda-chuva. É que tu jogou a minha cara com ele, pega. Aqui tem peixe com força, viu? Tem. Andréia, eu não entendo. Como que a pessoa deixou aquela casa ali? E morreu os dois. E os filhos? Os filhos moram nas outras fazendas. Eu não vou vir morar aqui sozinha. Mulher, porque esse lugar é lindo demais. Para de pensar aquela casa ali. Com esse... De frente com esse açude. Gente! Eles não estão vendendo, não? Não, vendendo não. Rapaz! É um saco de dinheiro, né? Não é nada. Se vender aqui é um saco de dinheiro, gente. Aí nós não temos um saco de dinheiro pra comprar. Mas é muito lindo aqui. Eu tô apaixonada. Eita, Andréia! Aquela casa ali... Afirmário! Ah, então vamos pescar. Qual é o dia? Vamos vir sábado. Sábado. Ou domingo? Domingo, eu não sei a certeza. Ou sexta. É porque é bom cedinho, mulher. É, eu gosto melhor do sol. É melhor com o Zé. Ih, tem com o Zé mesmo. Só eu e tu, não. Nós dos mulheres também. Não, não é só eu e tu, não. Nós temos que ver com o Zé. É. O Zé traiu... Ah, é o Zé, o Zé? É. Né? A gente pega de anzol. É de anzol. Mungo. Tô chocada. O filho doido vai... Menino, que é peixe. Meu Deus. Vou me empalhar. Andréia vai pegar o peixe com a mão, gente. Tu tá vendo ele aí aonde? Eu vou te ver correndo. É, você é como assim. Mãe do céu, você é que é a mãe. Eu vou dizer a mãe. Pela vinha aqui pescar. Ela não pesca, não. Ela não pega nem anzol. Que ela tem hoje. É? É. Ela não gosta, não. Vixinha. Gente, olha como é lindo esse daqui. Eu nunca que abandonaria esse daqui. Se meus pais morressem, eu vinha morar aqui. Ah, eu ficava morando, eu não abandonava esse lugar, não. Olha o pé de manga. Tem até um lugarzinho para você ficar sentada debaixo, olha. Aprecia na beleza. Aquelas mangas, as peias de manga ali, as mangas bem assim, olha. Tu tá doida. E essa aqui é a manga rosa. Tu tá doida, Andréia. Eu nunca que abandonaria um lugar desse para morar na cidade. É mesmo. Oxe. Oxe. Se meus filhos não quisessem vir para cá, eu largava eles lá. E eu vinha. Isso aqui é só vida, saúde, com essa paisagem aqui linda de frente da sua casa, olha. Rapaz, com o dinheirinho que deu para fazer as comprinhas. Olha, peixe aqui tinha para você fazer seu ensopado. Eu tô vendo, mulher. Tá vendo. Os peixes aqui tirando uma onda com nós, gente. E aí, gente. Tão rindo de nós aqui os peixes, pulando. Olha, olha. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Nossa, que bichão, mulher. Deixa eu não conseguir. Nossa Senhora. Rapaz. Nós vai vir aqui. Tem muito afim. Eu sabia. Eu sabia que tinha, mas eu sabia que fica até andando assim na água. Olha, pessoal. Tem até o cantinho aqui de nós sentarmos aqui, ó. E ficar prestando a beleza aqui. Olha a coisa mais linda. Olha isso. Gente, isso aqui é lindo demais da conta. Ave Maria. E não mora ninguém aqui nessa riqueza. E é isso daí. Vamos lá. Vamos por aqui. Daqui a pouco peixão, né, André? É sim. Daqui a uns 10 minutos, nós chega. E aí, cumpadre? Tudo bom, né? Opa, tudo bom? Tudo bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha lá, gente. Tá subindo a batalha. Olha lá. Só por ali. Olha que lindo aqui, gente. Olha que lindo aqui, gente. A quantidade de jaqueira. Que coisa linda. Olha. A Leia falou que o dono dessas terraqueiras é muito rico. É riquíssimo. Aí ele pegou e foi embora. Ele foi embora. Foi embora, né? E abandonou tudo aqui. Mas tem o pessoal que trabalha aqui. Cuida, né? E olha que lindeza. Eita, é lindo demais a conta. Linda demais, né, não? Aqui tem fruta com força, viu? Aqui tem fruta com força. Pessoal, para e pensa. Essas terras maravilhosas. Com aquele açude gigante. Terra para dar no chicote. Um puto de um casarão ali que eu já mostrei para vocês. Até a entrada, né? Para subir. Olha que coisa linda. Terra para dar no chicote. E ainda tem uma fonte maravilhosa aqui, ó. Água mineral, gente. Olha. Água mineral daqui, olha. Olha lá. O do... Fazenda aqui, manda bucar água aqui. Olha ali, gente. De pegar, de pegar. Olha ali, gente. Daquela casinha. Água mineral. É. O negócio é bom, né? Água doce, menina. Aqui, se um dia o cara vendesse isso aqui, era muito dinheiro. Ah, vende não, nega. É. De aquisição. Porque o negócio aqui é bom, viu, gente? Olha lá. Eu não vou lá, não, porque... É. Eu tenho um pouquinho de medo. Tu vai lá? Bora. Ela vai, eu vou. Mas eu tenho um pouco de medo, assim. Isso é meio... Olha, pelo jeito que o pessoal está fazendo pegar água, né? Pega aqui, ó. O caminho, ó. O caminho aqui, ó. Tudo desbagaçado que o pessoal está entrando para cá, ó. É. Gente, a situação do meu tênis, como é que está, ó. De poeira. Vou aqui, visitar aqui, ó. É. Esse carro está aqui, ó. Coco, olha. Coco? É mesmo. Olha para aqui. Hum, nossa. É fartura aqui, viu, gente? Não sai água. A pessoa vem andar por esse sítio com um carro, sai lotado de fruta. Vai, viu? Olha a água ali. Ih, mulher. Ô, André, vamos encher. Deixa eu tomar essa água da garrafa para não encher ali. Olha, como aqui é trancado, aí borrota aqui, ó. O povo pega água aqui, ó. Pega ali, gente, olha. Tá vendo? Água boa que está ali, hein, ó. Minha gente, é ave maria. Uma água dessa é só riqueza. É terra de maio. Olha para aí, coisa linda, gente. André, vai tomar água ali agora, ó. Geladinha? Da hora. Enche a garrafa, porque essa aqui está quente, ó. A gente está até jogando, ó. Quem beber água? Nesse região daqui, ninguém quer sair mais. Porque a água é chegando. Está chamando o povo para vir para cá. Está chamando o povo para vir para cá, né, amiga? Nada. Eita, mãe. Olha lá. Ela enchei na garrafinha. Vou provar dessa água agora. E o Domi fez no capricho, hein? Olha, levantou ela todinha de tijolo. É. Posteira, moda os bichos. Nada. Será que não tem uma cova lá dentro, não? Poxa, é bem agitadinha, menina. Olha lá, as brechas entram por ali, amiga. Olha, os mocegos. Olha. Mas se está trancada aí, todos os reis de serônica, todinho dentro, ó. Sem nada. Eita, a água é boa. É. É gostosa mesmo. É? Não diga você. Gente, que água é gostosa. Eu estou dizendo a você que é, porque eu sou daqui, né? Eu sou de tudo. Você já provou, né, amiga? Nada. Gente, a água é boa mesmo. Segura aí essa água aí, mulher. Está aqui para lá, nós tomamos ela todinha. É. Gente, a água é boa mesmo, viu? Olha, chega aqui com água de coco. Olha para aí, gente, que é a água cristalina. É. Eita, nós. Bora? Vamos embora. Tem chão, né, daqui para lá. Tem, Ave Maria. O sítio aqui é maravilhoso, viu? É. Vixe Maria, me apaixonei pelo sítio. Aqui tem que acertar na Mega Sena. E mesmo acertando na Mega Sena, o dono não vende. Ah, Ave Maria. Não tem nada. Porque aqui é o cantinho dos boi dele, gente. Ele tem muito gado. Bastante. É. Aqui é o lugar da criação do gado. Ô, André, minha filha aqui, quando tiver a manga madura... Menina, aqui é manga. É manga. Vai lama debaixo do pé, viu? Olha, só os viatóis aqui tem. É manga coquinho. É manga espada. É manga comum. É manga rosa. Pra mim? É umas mangas... Aquelas mangas que tem aí que o povo vende na feira. É manga marilhão, é? É, aquelas mangonas assim. Umas grandonas. Sim. Agora, minha... É coisa delícia. Boa demais. Agora... Eu imagino. Eu imagino que a coisa aqui é boa mesmo, viu? Pra vir pegar a manga aqui, tem que vir de carro. Pra pôr na mala do carro, porque... Vem de pé. É por isso que aqui o pessoal não vende manga na feira. Vende não? Porque é assim, gente. Ó, faz lama de manga. Ninguém quer comprar. E por aqui... Porque vende um cinto, leva os carros cheios, né? É. Vem aqui, aí o patrão vai tirar as mangas. É. O gado não adoecer, que é muito. É, né? E aqui, ó, eles botam sal, pulgada. Aqui põe comida pulgada. É. Que da hora. E é isso daí, gente. Eu vou dar uma pausa aqui pra gente caminhar bastante e depois voltaremos. Ó. Ó como é que fica. Tá vendo? Enxergando alguma coisa? Uhum. Tá enxergando? Tô, tô, tô. Vamos, André. Eita, gente. Olha que coisa linda. Tá chegando aqui, ó. Eu tô indo pra André aqui, gente. Porque é uma luta aqui, viu? Eu tirei o brilho todo do celular. Na hora de gravar, não achei mais o brilho. Tô, tô aqui sem brilho mesmo, mas tá dando certo. Olha que lindo aqui, gente. Chegando nessa porteira. Meu Deus. Que vista mais linda. Andréia do céu. Queria morar aqui. Queria. Gente do céu. Queria morar aqui. Meu Deus. Com os três pulguelinhos pequenos. É. Pra me ajudar a molhar a horta. É mesmo. Eu queria. Nossa, que lugar lindo. Gente, que perfeição de Deus. Tá difícil o guarda-chuva aí, tá, velho? Vamos ver como é que tá. Gente. Gente, tô chocada com esses brilho. Andréia, vou ficar aqui agora. Só aqui, ó. Vou ficar aí enganando com quem só quiser. Apreciando aqui a beleza. Prazer. Foi verdade. Oi, moça. Tudo bom? Tudo bom. Olha, gente. Que lindo. E a casinha ali, olha. Que coisa mais linda. Tô chocada. Que região linda, meu Deus. Tô chocada. Tô chocada, chocada. Olha. Gente, a mata é a cabeça daqui, ó. Que fica lá na minha caciba. Essa aqui é a mata. Sabe que negócio é grande? Nossa, que é grande, né, gente? Não, tô chocada. Meu Deus do céu. Que coisa mais linda. Chocada, chocada, chocada. Que a beleza que tem esse lugar. Gente, isso aqui fica por trás da minha cacimba. Pra vocês terem uma noção. Gente, que coisa linda. Tô chocada. É linda demais a ponta. Gente do céu. Tô chocada. Que coisa mais linda que esse lugar. Meu Deus. Ave Maria. A mata da cacimba. Da Lucinha Rocha. Essa é a mata aí. Que eu já falei um monte de vez pra vocês. Desculpa aí. Tá repetindo. De novo, né? Mas, Jesus do céu. Que coisa mais linda. Ave Maria. O negócio é muito bonito. Eita, Jesus. Esse mundo de Deus é perfeito, viu? O que vocês acham aí, gente? Desse lugar lindo aqui. Quem gosta da natureza, vocês vão se apaixonar por esse lugar. Porque, meu Deus. É lindo demais da conta. Eu não troco um lugar desse pra morar na cidade bem ferrando, viu, gente? Rapaz. Para e pensa você andar num lugar desse daqui, com aquela garoa bem fininha caindo. É bonito. Oxe, é bom demais, viu? Eu fico o dia todo andando. E não sinto canseiro em lugar nenhum. É. Olha, gente, aqui, ó. Aqui é assim as fontes de água. A mira que coloca acima. É. A cara com o irmão ali. Aquele ali é o irmão meu. Ah, ali é seu irmão que mora? É. Mentira. Pois é. Paulo, hein? Olha, o irmão dela, gente, que mora aqui. Eu não acredito. Nesse paraíso. Pois é. Ali, ó. Tu sabe que naquela casa que eu falei tem um pé de rosa, né? Sim. E ali também tem outro vermelho, ó. É, povo aqui gosta dessa flor. Né? Gente, é o irmão da André que mora aqui nesse paraíso. Pois é. Meu Deus, que coisa linda. Ele acentuou na megacena, só pode. Ele tirou no manhã da água ali, ó. Ele é caseiro? É. Caseiro. Ai, gente, eu queria ser caseira de algum cinto assim lindo que nem esse. Vou fazer com o povo, né? Ah, eu queria. Tu queria? Eu queria. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Quem estiver vendo esse vídeo aqui, que mora aqui nessa região. E quem tiver um sítio lindo que nem esse daqui e está precisando de uma caseira. Eu. Pode chamar a Lucinha Rocha. Pode chamar aqui eu, a Lucinha Rocha, viu? Que eu prometo pra vocês que eu vou cuidar do gado de vocês direitinho, da lavoura. Com certeza. Aqui. Aqui é pau pra toda obra. Gente, morar num lugar assim eu quero. Pelo amor de Deus. Com muita terra. Eu vou fazer a turma. Ali, ó. Ali, foi um botacão, foi ali. Tem peixe abaticado. Pé de laranja. Ali dentro da mar. Pé de jaca. Tem tudo ali, ó. Lá pra dentro, né? Sim, lá pra dentro. Pé de abaticado. Tudo isso é o pato da perna. Já abaticado. Já abaticado. É mesmo? É. Gente do céu. Gente, isso aqui é um lugar rico em beleza. Além de ser rico em beleza, gente. Olha. Olha lá pra cima. Além de ser rico em beleza, é fruta pra dar no chicote. É. É fruta. Vocês vêm de caminhão, viu? Pra pegar fruta aqui, ó. As frutas são tudo perdidas no meio do mato lá, ó. É. Ali deveria ter casa, né? Não. Só... Foi lá e fez a plantação de frutas. É. Olha lá, jaqueira. Tem de tudo. Mandou plantar, né? Eita, nossa. Nossa, seu irmão mora naquela riqueza. É, ué. Gente, mora no paraíso. O irmão dela é de caseiro, ué. É de caseiro, meu filho. Rapaz, se tiver um... Um... Um lugarzinho. Se tiver um empresário aí, ó. Dona de fazenda. Se precisar de uma caseira. Eu, a Lucinha Rocha, já estou me contratando. De verdade, viu, gente. Eu estou falando do fundo do coração. Eu aceito. Mãe, você não pode sair daqui, não. Dona de lixo, né? Tem que ficar perto de nós. Tem que ficar perto, né, André? É. Gente, eu aceito. E aí você vai para o São Paulo, ela tem que vir embora. Olha. Você está doido, mano. Isso aqui é bonito demais. Dá conta. Imagina isso no inverno, né? Coisa linda. Ah, velho. Tudo verdinho. Tudo verdinho, menina. Gente, ava maria. Ava maria, gente. Eu estou chocada com a beleza. Hoje eu não chego na casa da mãe da Andréa, não, viu? Só parando para gravar. Olha o irmão dela ali, ó. Arrumando a irrigação para molhar o capim, ó. Está vendo, gente? É desse jeito por aqui. É só as lindezas da natureza. Eu só encontro aqui a minha rainha Isabel. Aqui é o que mesmo aqui? Queimada já? Aqui não é queimada ainda, não. Não é, não. Aqui não é as queimadas ainda, não, viu, gente? É nada, é lógico. A gente vai chegar nas queimadas ainda. Ave Maria. Isso aqui é lindo demais. Gente, vou dar uma pausa e já volto, tá? Ó, ó o gadinho ali, ó. As vaquinhas. Olha, pessoal, aqui, ó. As vaquinhas. Ó, outro... 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 Poço de água ali, ó. Para os gados, eles estão olhando para nós. Andréa, espera por mim. Manda o boi de mim pegar. Tem bastante gado. Esse gado é do patrão dele? É. Olha, gente, cada gado bonito. Tudo guduxo. É do patrão do... Do irmão da Andréa aqui. Nossa, teu irmão acertou na mega-sena, viu? É mesmo, viu? Oxe. Tem de boca na porta, né, Lu? Oxe, toma conta de um lugar desse, sabe, Maria? Acertou na mega-sena. Eu não tive um sonho muito bom, não, viu? Se esse boca é o resto de nós. É mesmo. Espera aí, ó. Espera, mulher. Até sangra, é doido. Se ela vir atrás de nós, nós está ferrada. É. Até seu irmão chegar aqui, ela mata nós. Olha, é a porta do lado, não. É. Tudo vaca de leite, ó. Que região linda, meu Deus. Olha, ele mora lá em cima. Ai, que linda é essa? Eu gostei dessa, Andréa. Ai, que bonitinha. Amei essa vaquinha, olha. Amei essa vaquinha. Amei essa vaquinha. Ela me viu, até baixou a cabeça. Falou, essa mulher é doida. Conversando comigo. Olha lá, que linda. Amei ela. O gado bravo é aquele que tem filhote, né? É. Olha, fica aqui, fica aqui no chão, filho. Olha. Ela só põe leite, viu? De nada. Tudo vaca de uma raça boa. Olha a pequenininha. Ô, meu Deus. Show linda. Já estou correndo. Dá no caminho para dar vaga para nós. Gente, eu estou chocada com esse lugar. E só dizer que ali é o moedador de cana. É mesmo? É. Daquele tamanho. Pia. Que coisa linda. Quando o dono morava aqui, deveria ser muito lindo, né? É. Aí ele... O vitorio que eu fiz foi demonstrado ali, ó. É. Deveria ser muito lindo. É. Aí como ele foi embora, aí deixou tudo só para os bois, né? Aí os matos crescem, fica tudo diferente. Olha, a terminação. A terminação, viu? É o arrependimento desse lugar aqui. Não só. Tendo água, é o arrependimento. É. Olha. A mangueira para tudo que é lá, né? É. Na época de manga aqui, se pede manga, viu? Demais. Olha, gente. Só casa. Onde vocês olham para ali, ó. Gente, se eu for mostrar tudo para vocês, a Maria. Eu vou parar esse vídeo. Para não, né? É. Vou finalizar esse vídeo aqui porque ele já está gigante. Só mostrando para vocês essas lindezas da natureza. Olha, mostra aí o moedor de cana. E até a gente chegar... Antigo, viu? É. Antigo. E até a gente chegar no nosso destino, vai demorar muito. Vai. Então, eu vou finalizar com vocês aqui. E é isso, gente. Finalizar com vocês aqui nesse moedor de... Moedor, que fala... De cana. Olha lá. É antigo esse daí. Olha lá, gente. Que bonito. Olha. Olha, vocês estão vendo? Aí pronto. Aí o dono desprezou do fim de mãe, né? É. Foi embora. É. Foi embora. E é isso, pessoal. Finalizando com vocês mais um vídeo aqui para o canal. Espero que vocês tenham gostado. Olha, gente. Eu não vi o que ficou. Olha. Até na paravólica, olha. Até na paravólica aí. Aqui é assim. É. É só aventura. É. É, gente. Desejo para vocês uma noite e muita luz. Muita bênção divina de Deus na vida de cada um de vocês. E quem gostou aqui, ó, dessa lindeza da natureza que eu já mostrei para vocês. De tudo que eu já mostrei aí. Quem gostou, deixe um like, viu? Que eu agradeço demais a cada um de vocês, certo? E é isso daí. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Tchau, vitor com Deus.